ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Olá para você que acompanha esta edição do Jornal em Tempo pela internet. Na manhã de hoje, dois acidentes de trânsito aqui na capital deixaram uma pessoa morta e três feridas. Leonardo Pérez da Silva, de 29 anos, morreu durante o acidente. Ele foi atingido por este carro que vinha no sentido bairro centro, da Torquato Tapajós. A motorista contou à polícia que Leonardo teria avançado o sinal vermelho. O motorista na moto estava sem capacete. Aí o sinal abriu, ela saiu e ele passou pela frente dela. Mas quem vai dar uma resposta mais precisa vai ser a perícia sobre o caso. Uma faixa foi interditada e o trânsito ficou lento. Já na estrada da Ponta Negra, zona oeste de Manaus, o condutor deste carro, que saía do Lírio do Vale, atravessou o canteiro central e avançou na contramão. Ele só parou depois de ser atingido por essa Hilux. O que as pessoas disseram? Qual era o estado dele? Está em estado de embriaguez alcoólica. E agora a polícia militar levou para os PA Juventina Dias e depois para fazer o devido registro no 19º DIP. Os dois condutores e um passageiro tiveram apenas ferimentos leves. Alessandro Ferreira, de 22 anos, foi preso na manhã deste sábado, depois de roubar passageiros de ônibus da linha 305 no quilômetro 1 da BR-174. Em seguida, ele tentou fugir em um lamaçal, quando foi capturado pela polícia militar. Populares ainda agrediram o criminoso. O outro assaltante conseguiu escapar. Os dois tinham roubado celulares e dinheiro das vítimas. Os policiais militares recuperaram apenas R$ 52. O caso foi registrado no 22º DIP. E no Clube do Nacional, o sábado foi de homenagem às crianças. As atividades foram voltadas para portadores de síndrome de Down. Na piscina, as crianças se divertiam. Toda a programação foi em homenagem a elas, hoje, no Clube Aquático do Nacional. Faz parte do nosso calendário de torcedores fazer campanhas, para dar um cunho social, para a gente mostrar que as torcidas organizadas não são só aquela manifestação de estádio, que nós temos uma resposta social e cultural também para dar para a sociedade. A ideia foi homenagear também as crianças com síndrome de Down. A intenção desse evento, além de festejarmos o Dia das Crianças, é para que haja a interação das crianças Down com a comunidade. A associação organizou um almoço e distribuição de brinquedos. A programação durou o dia todo. Além do Dia das Crianças, será comemorado amanhã também o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Aqui em Manaus, as atividades começam às 5h30 da manhã com carreata no centro da cidade, café fraterno em frente ao santuário e missa solene em homenagem à santa. E depois, uma missa comemorativa ao Dia das Crianças. Também haverá programação à tarde e à noite será realizada uma missa campal. O Santuário de Nossa Senhora Aparecida fica localizado na rua Alexandre Amorim, no bairro de Aparecida. Em instantes, evento diverte a criançada em shopping da zona centro-sul e ainda a gente mostra como foi a movimentação no comércio neste sábado, véspera do Dia das Crianças. É daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.